Música Operação do Procon no aeroporto JK Dois quiosques de uma editora de revistas foram fechados na manhã desta quarta-feira Um dos motivos seria as abordagens abusivas Quem costuma passar pelo saguão do aeroporto internacional de Brasília Provavelmente já foi parado por funcionários de alguma editora Oferecendo assinatura de revistas Em troca, a pessoa ganharia, por exemplo, malas de brinde Só que na maioria das vezes, o conteúdo oferecido desagrada os passageiros E as abordagens feitas também não são nada satisfatórias Acaba que força você a comprar e depois te enganam, né? Quando você quer cancelar e os preços vão crescendo Se fosse algo que fosse mais interessante e tal Só que eu acho desnecessário, assim, eu acho, né? Uma operação do Procon na manhã desta quarta-feira Interditou dois quiosques de uma editora de revistas no aeroporto JK De acordo com o diretor do órgão de fiscalização Um dos pontos de venda logo na entrada do terminal foi fechado Depois de três autuações à empresa responsável E mais de 200 reclamações só este ano Por causa da burocracia da editora Na hora dos clientes cancelarem as assinaturas Eles voltam a trabalhar daqui a um mês Essa suspensão é temporária E o Procon vai estar atento, bem como o Ministério Público Afim de verificar se eles estão cumprindo ou não o Código de Defesa do Consumidor Ainda segundo o diretor do Procon A editora costumava oferecer as assinaturas por um valor Mas na realidade, o consumidor se deparava com outro preço Bem mais alto Quando recebe as faturas, as faturas vêm com preços abusivos Com preços bem acima do que eles acordaram aqui A gente tem notícia, inclusive, de que teve um servidor aqui dessa mesma empresa Que usava os dados dessas pessoas Para poder efetuar outras compras E compras maiores em relação às revistas, é claro E tudo isso levou o Procon a tomar essa medida Nossa produção tentou o contato com a editora mostrada na reportagem Mas não teve resposta até o momento Cláudio Humberto, os ouvintes da Banho de News FM Há tempos reclamam dessa situação Há quanto tempo a gente não denuncia isso, né? O fato é que essa vigarice é um caso de polícia Isso é um caso claro de estelionato A polícia precisa entrar nisso E a gestão, a Inframérica, que detém a gestão do aeroporto de Brasília Tem explicações a dar Como é que permitia que essa vigarice vitimasse os seus clientes E os candidatos ao governo do DF Seguem cumprindo agendas de campanha nesta quarta-feira Confira O candidato do DEM, Alberto Fraga Participa logo mais de uma caminhada no Guaradois Depois tem reuniões em sindicatos O candidato Alexandre Guerra, do Novo Cumpre agenda em São Paulo Paulo Chagas, do PRP Tem entrevista a uma emissora O candidato à reeleição Rodrigo Rollemberg, do PSB Tem entrevista a uma emissora E depois reunião no setor de indústrias gráficas O candidato Rogério Rosso, do PSD Reservou a tarde para reuniões internas Os candidatos Antônio Guilhem, do PSTU Fátima Souza, pessoal Ibanez Rocha, do MDB Júlio Miragaia, PT Eliana Pedrosa, PROS Não informaram o compromisso para esta quarta-feira Até o fechamento desta edição Humanidade, primeira edição Fica por aqui Tchau